Sete lições principais e é sobre elas que eu queria falar. A primeira delas foi investir na discórdia. O Scott enfatizou muito a importância de a gente ter pontos de vistas conflitantes, que só assim você melhora o processo de pensamento, de tomada de decisão e, por consequência, alcança resultados melhores. Empresas onde todo mundo pensa igual, dificilmente vão inovar, dificilmente vão conseguir responder com a agilidade necessária a mudanças no ambiente competitivo quando surgem eventuais competidores mais inovadores que podem representar um desafio. O segundo ponto é que precisa acabar com o processo de tomada de decisão concentrado, única e exclusivamente na liderança e que toda vez que alguém tem uma nova, boa ideia, ele precisa convencer os chefes para poder fazê-la. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti